A entrega das bicicletas às crianças foi realizada na tarde do sábado, na antiga escola do bairro São João. A gente montou o projeto, apresentou para os vereadores, que é um projeto de iniciação ao ciclismo. Então aqui a gente contemplou dessa vez o projeto Jojocas, aqui no bairro São João, com 82 bicicletas, capacetes, camisetas, uma medalha também de participação para eles. A gente está, é um dia especial aqui junto com eles, passando um pouco sobre o ciclismo, como que é o ciclismo, tipos de bicicletas, segurança também, falando sobre isso e sobre a inserção da bicicleta como meio de transporte, como esporte e locomoção. O presidente da Câmara de Vereadores de Pato Branco, Eduardo Dallacosta, conta que esta emenda impositiva foi por unanimidade na Câmara. Através das emendas impositivas, coletivas de todos os vereadores, nós viabilizamos recursos públicos para que a entidade pudesse, juntamente da Prefeitura Municipal, com chamamento público, adquirir essas bicicletas e poder ceder de forma gratuita essas crianças que também fazem parte do projeto Jojocas, aqui no bairro São João. Então estamos divulgando esporte, estamos promovendo saúde, bem-estar, qualidade de vida para essas crianças e agora elas têm o compromisso de manter os equipamentos em boas condições, pois, como eu disse, é dinheiro público e isso precisa ser bem mantido para que a gente continue cedendo mais recursos e mais verbas para novos projetos que essas pessoas voluntárias se põem à disposição em realizar na nossa cidade. Para a presidente do projeto Jojocas, Marina Bertol, um momento ímpar para todos, por terem sido escolhidos para esta ação. Todas essas crianças, elas são crianças, não são escolhidas só por dar, né? Então elas já estão frequentando o projeto, a gente viu com a escola quem realmente frequentava, quem tinha notas boas e assim foi feita a escolha de 50. Os beneficiados só alegria e gratidão com o presente. Eu já tive uma, só que, né? Só que daí, tipo, estragou o pedal, quebrei a bicicleta, daí agora só meu irmão tem. E agora tu ganhou a bicicleta, vai começar a pedalar por aí? Vou começar, mas se quebrar o freio, até o nome já diz, né? Quebra freio. Não vai quebrar, né? Vamos tomar cuidado para não quebrar. Vou tomar cuidado, né? Não quero perder outra. Vou andar bastante, vou brincar, bastante. Foi um presentão? Foi. Você sabe andar direito? Já. Eu já tenho uma cicatriz para eu cair de bicicleta. Agora eles ensinaram que tem que ter segurança para andar, vai andar com mais cuidado. Sim. Uma palestra de iniciação ao ciclismo fez parte do evento, com orientações importantes sobre a segurança do ciclista no trânsito. O ciclista faz parte do trânsito, né? Então ele tem que saber como também se portar, né? A gente sabe que as nossas vias não são muito preparadas, né? Para atender bicicletas é um pensado principalmente no automóvel, mas é uma mão dupla, né? O ciclista fazendo a parte dele, o trânsito flui melhor e com isso a segurança do ciclista também aumenta muito. E aí